Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Vitor Hugo. Galera, muito obrigado a você que acompanha o canal. Vocês sabem que é a bola da vez, né? Eu tô com um Civic, né? 2010. E é normal, né, galera? Um carro 2010, muito bem cuidado. Pouco rodado pro ano que ele tem, mas sim um carro usado, galera, que andou oito anos pra lá e pra cá, né? Mas enfim, o carro tem um barulhinho de suspensão na frente, né? E um rangidinho de borracha, parece assim quando esterce a direção, mas é só de vez em quando, né? Carro parado, aí você esterce a direção pra um lado, pro outro, às vezes você dá um rangidinho, então desconfia dos rolamentos do coxinho do amortecedor, né? E ele andando também em estradas irregulares, né? Aqui a gente tem calçamento. O carro faz um barulhinho parecido com ponteira de direção, né? Aí nós levamos o carro lá no meu amigo Adinuel Martini, né? Colocamos o carro no elevador pra inspecionar primeiramente o que apareceria, né? Assim de mais visível, né? Se você quiser olhar esse vídeo eu deixo o link aqui, ó. E aí a única coisa que deu, assim, pra ver, galera, mesmo, é peça nessa articulação de direção, digamos assim, a folga, né? Nessa peça, que esse aqui é aquele bracinho, né? Ele vai lá no setor de direção, no meio do carro, aí ele pega aqui na ponteira de direção e aqui vai na roda, né, galera? Então, esses dois componentes, né? Tem um conjunto de cada lado que movimentam, né? Você faz o movimento com o setor, então essa articulação aqui, né? Ela leva todas as pancadas da direção, essa articulação e esse pivôzinho na ponteira de direção, né? Então, esse aqui não aparentava estar estourado com folga, mas mexendo ele aqui, né? Uma peça nova é bem justinha, esse pivô, e essa aqui já tá mexendo mole bem fácil, né? Então, às vezes a gente vai, às vezes, ter a mão de obra e levar o carro na oficina, fazer geometria, troca essa peça e depois acaba pouco tempo depois estourando essa. Então, como não é um custo elevado, essa peça aqui custou pra mim, pela Nakata, algo em torno de 70 e poucos reais, eu pensei aí, não, vamos adquirir e trocar junto pra aproveitar a mão de obra, né? Essa aqui foi bem barata. Não quero mentir pra vocês, galera, não me lembro mais, mas já faz umas semanas que eu comprei e é menos de 60 reais, eu acho. E é essa marca TRW, né? Suspensão do Civic, galera, é uma coisa um pouco delicada, né? Porque a gente fala com algumas pessoas que já tiveram Honda e as pessoas falam, ó, Vitor, tem que cuidar, cara, tem coisa que não dá pra colocar peça paralela, né? É mais barato, mas não dura muito, então, principalmente esse cara aqui, ó, o coxinho do amortecedor, mas eu já falo dele, né? Outro detalhe é a bucha de bandeja, a suspensão dianteira, né, galera? A bucha traseira da bandeja, que é essa bucha pequena, né? Ela não, assim, não tá estourada, mas mexendo na bandeja ela começa a aparecer um rasguinho na bucha, mas, assim, coisa pouca. Mas o meu fornecedor tinha essa bucha aqui, ó, marca Sampell, né? Há alguns anos atrás a gente sabia que essa marca era, por exemplo, bem paralela, né? E ela foi conquistando o mercado ao longo dos anos, né? E hoje, pelo que alguns mecânicos e o que eu vejo na internet, tá quase se equiparando com Axios, né? Tanto que, naquelas buchas, galera, de eixo traseiro, por exemplo, ali da Volkswagen, né? Que vai no Golf, no Fox e tal, né? Quando você compra na reposição a peça original, Volkswagen, você compra uma peça original, uma bucha daquela, dentro da caixinha vem Sampell, né? Na reposição. Então, pelo que eu tô vendo, assim, é uma peça que, pelo menos, o acabamento dela parece muito bom, né? A liga da borracha aqui também, ela é firme, mas bem acabada, né? Então, eu tô... senti, assim, um aspecto positivo. Mas é aquela coisa, pra gente saber se vai durar é colocando no carro e rodando, né, galera? Então, mas muito barato isso aqui, acho que menos de 15 reais cada bucha dessa aqui, né? Aí, o kit dos amortecedores, os batentes lá do carro estão bons, mas essa coifa aqui, ó, ela tem umas que estão, assim, um pouco rasgadas, sabe? Tipo, na metade, assim, quase metade dela rasgada. Daí já começa a aparecer lá o batente, né? Mas nenhum amortecedor tava vazando, os quatro amortecedores são originais do carro ainda, né? Então, essa, como eu tinha que trocar essa coifa e tava desconfiado? Desse rolamento aqui, aí eu cheguei nesse kit dessa marca aqui, ó. Isso aqui é a Sampell, tá vendo, ó? Né? Daí, quando é o kit de amortecedor, eles chamam de Samkit, no caso, né? Então, segundo eles, eles fabricam esse coxinho aqui, Sampell, né? Eu tenho quase certeza que eu não preciso do coxinho, mas como vem o kit, que vem o rolamento, a coifa, o batente, e ficou um preço bem razoável, galera, abaixo de 100 reais. Acho que deu 98 reais o kit completo. Logicamente que eu compro através da autopeça que eu trabalho, então eu consigo comprar mais em conta, né? Mas na internet, eu acredito que deva tá aí o quê? Uns 170 reais, eu acho, 180 no mercado livre, o custo desse kit aí. E o que acontece, e o ponto legal desse kit é que ele usa rolamento INA, né? Segundo o catálogo dessa marca. E eu tentei procurar aqui, ó. Eu achei aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. É F609531. Mas ele tem um acabamento muito bom, né? Então, essa peça, a mola pega aqui, né? Então, quando você vira a direção, a mola gira, e a parte de baixo do coxinho fica imóvel, né? Então, aquela peça ali, pega lá na torre do carro, né? Ela vai nessa posição. Então, todo o peso do carro apoia aqui nesses três parafusos, né? E é diferente do Vectra, que tem uma borracha pra apoiar o peso no carro, que não. Não, aqui é ferro com ferro. A parte da borracha, galera, é só pra fixar a haste do amortecedor, né? Então, a haste do amortecedor vai presa através dessa borracha, né? Então, aqui que alguns dizem que não dura muito, né? Mas não sei se eu vou precisar trocar, mas o acabamento dessa peça também me pareceu bom. Lembrando que ela tem um lado de montagem, galera. Eu já vi na internet que muita gente, muitos mecânicos não cuidam, ó. Tem essa setinha aqui. Agora me fugiu exatamente qual que é a direção dessa peça aqui. Mas ela tem lado certo, né? Por causa dessa seta. E... Então, o rolamento vai encaixado lá, ó. Tá vendo, ó? A mola apoia aqui, né? Vai nessa posição. E ele só tá desencaixado. Ele tem uma pressãozinha. Na hora de montar, tem que encaixar em cima, né? Então, veio os dois rolamentos. Aí, aqui eu tenho as bieletas, né? Dizem que é muito comum acontecer de estourar a bieleta no Civic. As minhas não aparentavam estar estouradas. Mas como eu tava com o carro no elevador, a gente não testou na rampa. Eu consegui essas peças aqui da TRW. Essas eu não comprei através da Autopeça. Eu comprei pela internet. Acho que R$35,00 TRW. Eu não tô na embalagem agora, mas ela veio certinho na embalagem TRW, né? A pecinha também é uma bieleta bem pequena, né? Aí veio o parzinho, né? E eu acho que é isso aí, galera. Essas são as peças que eu tenho aí pra fazer a revisão no Civic, né? Eu acredito que não vai precisar os coxinhos, os batentes. Eu vou usar os originais, que estão inteirinhos ainda, né? Essas peças realmente parecem uma espuma mais inferior, assim, né? E a original é uma espuma mais emborrachada, mais firme. Então eu prefiro ficar com os batentes originais, né? E os originais estão bons lá. Deu pra ver quando a gente levantou o carro no elevador. Então eu acredito que é isso aí, galera. Vamos dar uma olhada, né? As peças de suspensão aqui, eu ouvi falar bem. Da Nakata, da TRW. As bieletas da TRW também, né? Os rolamentos lá do amorticiador, da marca Ina, né? Ina é coisa filé mesmo, original de montagem de muitas montadoras. E aí o que gera mais dúvida, né, galera, é essa peça aqui. O coxinho, se porventura precisar substituir, acredito que não vai precisar. E essas buchas traseiras da bandeja, que eu já ouvi falar que é bem recorrente estourar no Civic, né? E vamos ver se ela realmente vai ter uma durabilidade boa, né? Se eu liguei na Honda e a Honda não fornece essa peça avulsa. É só a bandeja completa. E era coisa de R$800 cada bandeja. Ela vem a bandeja, as duas buchas e o pivô, né? Mas mesmo assim, não, digamos assim, não existe motivo para uma bandeja dessa ser tão cara, né, galera? Em outros mercados, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o Honda Civic vendeu muito, ele é um carro popular. É o carro, assim, praticamente de entrada da marca, sabe? Então, carro de dia a dia, assim como pra nós, é um Gol e um Corsa. E aqui no Brasil, que ele é vendido, né, como um carro mais um sedã de luxo, mas não deixa de ser um carro popular. Eu não... Não... Por exemplo, os coxins, né? Você pega aí o kit de coxinha e rolamento original Honda, R$400 cada lado, galera. Eu não... E sem falar que eu não rodo tanto, assim, com o carro, eu me nego a pagar esses preços nessas peças, né? Então, eu vou experimentar. Pesquisei muito antes de comprar algumas marcas que dão problema, né? E essas aqui foram as marcas que eu cheguei, assim, na conclusão do melhor custo-benefício. Mas algumas coisas, realmente, não adianta a gente ficar na demagogia e se basear em marca. A gente tem que colocar, andar e ver quanto vai durar, né? Então, vamos ver. Esse vídeo aqui eu quis fazer um bate-papo com vocês pra mostrar as peças, as marcas e tal. E qualquer coisa aí, se você já usou uma peça dessa aqui, de alguma dessas marcas e teve algum problema, você deixa um comentário aí. Ou se você usou e a peça é boa, deixa um comentário também. A ideia aí é a gente trocar informações, né? Porque, realmente, assim, não tem muito material sobre suspensão dianteira de Civic, né? E eu testei vários Civics antes de andar com o meu e todos eles com esses barulhinhos na suspensão, né? Então, vamos ver o que vai dar. Mas é isso aí. Mais um vídeo falando sobre carro, sobre a manutenção automotiva, galera. Muito obrigado por acompanhar o canal. Se você gosta aí do conteúdo, considera se inscrever aí e dar o like no vídeo pra aumentar a exposição do canal e a gente continuar com esse trabalho aí. Sempre falando sobre carro aí pra galera que é inscrita e acompanha, beleza? Muito obrigado, galera. Até no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.